Vamos dar seguimento aqui na nossa correção. Depois de fazer os cuidados, estava sendo solicitado que fosse realizada a alta do paciente, né? Então, aqui na parte da alta, tem que constar a data, o horário, condições da saída, procedimentos que foram realizados, né? Tudo aquilo que foi preconizado pela instituição e as orientações que foram prestadas. Então, como que eu fiz aqui, ó? Aqui já foi de dia, tá vendo? Então, ele passou a noite lá na enfermaria e aí quando foi 4 horas da tarde, né? 16 horas, caneta azul, ele recebeu alta. Então, o paciente recebeu alta hospitalar após avaliação médica e melhora clínica, né? Ele não estava esperando para ser reavaliado. Quando o médico reavaliou, achou que ele estava ok. Consciente, orientado, eupneico, né? Significa que ele está respirando normalmente e deambulando. Ele saiu andando. Acompanhado de seu pai, aferido os sinais vitais dentro dos padrões normais, tá? Tem alguns locais que pedem para a gente colocar os valores aqui, mas tem locais que, como a gente já viu alguns modelos de impresso, eles já têm um local específico para o apreenchimento de sinais vitais. Então, pode ser que não seja necessário. Mas é importante a gente colocar que foi aferido os sinais vitais e, né, que estava tudo dentro dos padrões. Retirado AVP em MSD sem sinais logísticos, paciente orientado quanto à alimentação e ingestão hídrica. Auxiliar de enfermagem, Sharon Stone, o Corém, e aqui eu inutilizei a linha. Então, bem simples, sucinto, tá? É muito importante a gente se adequar ao modelo que é exigido no local onde a gente está trabalhando. Aqui vocês estão aprendendo um exemplo, tá? Então, pode variar uma ou outra coisa de acordo com a instituição que vocês estão trabalhando. Mas, para isso, vocês vão receber um treinamento, vocês vão ser orientados para estar fazendo essa adaptação. E aqui, ó, é como que ficaria tudo junto, né, naquele impresso. Então, observem que aqui eu coloquei o modelo do cabeçalho, ó, tá? Onde tem o espaço do nome, o nome do médico que pediu a internação, o quarto, a idade, aqui tem aquelas informações, né? E aí, tudo aquilo que a gente acabou de ler de forma separada, ficaria assim, ó, às duas horas da manhã, a admissão. Às duas e vinte, ele foi realizado o banho. Às duas e quarenta e cinco, a gente funcionou o acesso. E às dezesseis horas, o paciente recebeu alta. Claro, gente, que entre as duas e quarenta e cinco e às dezesseis horas, aconteceram muitas outras coisas. Então, iriam entrar aqui, né? Então, por exemplo, a hora do almoço, né? Por exemplo, vocês poderiam colocar doze horas. Aí, a gente não colocaria de vermelho, seria de azul. É que não foi solicitado para que vocês fizessem mais coisas. Mas, seria possível, né? Nada impede de colocar aqui doze horas. Paciente aceitou almoço e tudo mais. Então, dentro desse período aqui, muitas outras coisas poderiam ter sido colocadas, tá? O importante é colocar sempre a hora, tá? Observem que aqui eu não pulei linha e eu não deixei espaços, tá vendo? Ó, sem espaços sobrando para que ninguém venha e escreva nenhuma besteira aqui, tá bom? Então, esse foi o fim, esse foi o exemplo um e aqui a gente chega ao final dele. E aí